Bom dia, você que nos segue aqui pela página do GSA Todos sabem que este trecho aqui tem grande fluxo de veículos Vou fazer mão dupla na BR-232 E também receber o fluxo de veículos tanto vindo de Gui como de Garanhuns É um trecho complexo, né? Acabou de acontecer mais um acidente aqui com aquele táxi Segundo informações, ele é desse na BR E como o trânsito aqui é muito pesado Infelizmente o cidadão tentou cruzar aqui A visibilidade é muito pequena por causa do grande fluxo de veículos E colidiu na lateral deste táxi Onde, como você percebe, a porta do lado do motorista foi embora E a lateral esquerda É um trevo muito complexo nesse setor aqui Onde, nessa posição aqui, você tem acesso a Vale do Catimbal, Buic, do Panatinga Dando um giro aqui Você percebe aqui o trevo Nesse sentido aqui, nesse posto você vai pra Garanhuns E aqui você tem acesso a Recife Capital do Pernambuco É frequente, né? Essa questão de acidentes nesse local Frequente Não se sabe ainda o que faz Pode se fazer pra merolhar a situação Mas a realidade é essa É muito acidente Frequentemente não passa aí dois dias, três dias Pra que não aconteça um acidente nesse local É complexo demais Fluxo de veículos Vindo do Alto Sertão Região de Petrolina Salgueiro Saripinura e Curio Até do estado do Piauí, do Maranhão Qualquer cidade do lado do sertão Em direção a Recife Capital Que recebe o Fluxo de Garanhuns Se trata da BR-232 E receber também a BR-424 Aqui vindo de Garanhuns E receber também a PE-270 Que é a que liga O Ico, o Panatinga Que era um fluxo de Ico muito grande Esse espaço aqui é um espaço relativamente curto Cabe praticamente um caminhão E fica sem visão A ponto de gerar frequentemente acidentes nesse local Mais um acidente aqui com o táxi E infelizmente Macho com o carro Mas felizmente, graças a Deus São bens materiais Sebastião Forte na página do GSPA Juntos somos mais fortes Valeu